Se você quer da geração X, Y, Z, H, qualquer geração, é mulher, menstrua, eu vou dar a dica de um aplicativo muito bacana pra você controlar todo o seu ciclo. Eu descobri um aplicativo recente que foi muito interessante e tem me salvado a vida. Por quê? Como vocês já sabem, eu já contei aqui no canal algumas vezes, se você não viu é só clicar no card pra ver depois. Eu tenho endometriose e não posso menstruar, porque se eu menstruar, as dores vão ser maiores do que já são. E o que é que eu fiz na minha vida inteira? Nunca menstruei. Quase 10, 15 agora, 15 anos sem menstruar. Só que aí, o que aconteceu? Como eu estava em processo de mudança aqui em Portugal, saindo de uma casa, indo pra outra, uma confusão geral, eu acabei perdendo os meus medicamentos que eu tomo pra endometriose e pra não menstruar. E aí, o que aconteceu? Puf! Voltei a menstruar. Pois é, eu tenho TPM agora, fico irritadíssima e o sangue desce. Então, eu tive que procurar auxílios e um sistema que me ajudasse a entender como é que funciona o meu ciclo. Por quê? Porque eu já estava 15 anos sem menstruar, eu não sabia qual era o início, eu não sabia quanta a frequência, se era forte ou se era fraco, quantos dias eu ficava menstruada. Então, praticamente, eu tive que reaprender. Então, se você está assistindo esse vídeo até o final, quer saber qual é o aplicativo que vai lhe ajudar a controlar o seu ciclo, é só você deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e acionar o diabo do sino de notificação, que é muito importante pra mim. Aciona pra saber quando eu publico um vídeo. Eu descobri o aplicativo Clui. O Clui, ele é muito fantástico porque na tela inicial, ao entrar, você vai ter todo o seu ciclo, que é início da TPM, a janela da fertilidade e também quando você menstrua. E todo dia ele vai te perguntar o que você está sentindo nesse dia. Aí você vai digitar os seus dados. Aí aqui ele dá o ciclo. Por exemplo, hoje é dia 5 de março, eu não anotei nada aqui no meu Clui e ele está me perguntando se houve sangramento. Eu não vou por nada porque eu ainda não sangrei. Aí aqui, o que eu estou sentindo? Dor, cólica, dor de cabeça, ovulação, seus sensíveis. Por enquanto, eu não estou sentindo nada, mas eu já estou perto de entrar na ovulação, tá? Aí aqui, as minhas emoções, é muito legal. Se eu estou feliz, sensível, triste, de TPM, hoje, por acaso, eu estou muito feliz. Aí eu vou lá, clico, muito feliz. Ele vai ficar armazenado ali, tá? Como está o seu sono? Como foi o seu sono? De 0 a 3 horas? De 3 a 6 horas? De 6 a 9 horas? 9 horas ou mais? Aí eu ponho aqui, de 6 a 9 horas, que foi a quantidade de sono que eu dormi. Sexo. Eu fiz sexo hoje? Se foi desprotegido, protegido, alta libido, retirada, como é que foi? Aí você vai dizer como é que foi o seu sexo hoje, né? Por acaso eu não fiz nada, então não marco. Aí, o outro é sua vitalidade. Como está a sua vitalidade? Ativa, alta, baixa, exalta, ativa. Eu vou lá e ponho ativa, tá? Pronto. E por fim, é isso. Quando você quiser analisar o seu ciclo, você vai aqui nas datas e vai ver. Olha só. A nuvenzinha, você sabe que é TPM. Aqui, o azulzinho é a janela da fertilidade. É quando você estará fértil, ou seja, pode fazer filho aqui. E aqui, o vermelhinho é o sangramento, quando a menstruação desceu. E você vai acompanhando todo esse processo. É realmente fantástico. E ele ainda me dá aqui, se eu for digitar dia 19, ele vai botar aqui quando vai ser minha próxima fertilidade. Aqui, ele me dá 4 dias mais. 16 de março é a próxima minha fertilidade. Ou seja, é o período em que eu vou estar ovulando. Se eu clicar aqui em TPM, ele vai me dizer que a minha última TPM foi dia 1º... Não. Cadê? A minha próxima... Ele tá me dizendo minha próxima TPM, viu? Minha próxima TPM é dia 1º de abril, tá? E aí, você vai acompanhando todos os seus ciclos. É interessantíssimo, porque ele apita e diz, como você tá se sentindo hoje? Aí, você vai lá e clica e marca como você tá se sentindo, tá? Então, é uma dica que eu quis trazer pra vocês, porque eu tive que reaprender como lidar com meus ciclos, com as minhas emoções, com a minha TPM. E precisava anotar tudo direitinho pra voltar a entender o meu corpo, tá, gente? Então, entender o corpo é a melhor forma de você se dar bem em tudo, né? Evitar, por exemplo, a gravidez, você lidar com seus sistemas hormonais, lidar com suas emoções, aprender a dominar a TPM. Enfim, eu sei que tem muito adolescente que me segue aqui, então quis compartilhar isso. Mas eu sei também que tem muita mulher aí, véia da minha idade, véia é termo de dizer, tá, gente? Ou as mulheres mais maduras, 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 que precisam também descobrir isso, né? Então, espero que vocês tenham gostado, compartilhe o vídeo, porque pode ter uma amiga que precisa. E se você é homem e tá assistindo, é importante também passar pra sua mulher, porque você lida com essa situação no dia a dia, tá? Então, mulher que sangra, já dizia o poema, é uma mulher difícil, entendeu? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Ficou com alguma dúvida, escreve aqui que eu converso com vocês, tá bom? Beijo, lembra que o bom da vida é amar, transar e gozar. Tchau! Tchau!